Bom dia, bom dia, bom dia, aqui é alto, bom dia, aqui é alto, bom dia, aqui é alto, bom dia, bom dia, tudo bom? Não me lembro, bom dia, aqui nós estamos entregando as três áreas? É, nós estamos entregando todas as três, aqui é a parte de contenção e solo grampeado, toda essa parte aqui, aqui é a parte de solo grampeado, área 2 e aqui também área 3, na verdade a gente partiu ali dentro de um peixoto, nós descemos aqui, estamos aqui, é, exatamente, aí o antes e o depois, toda a parte de drenagem, também fizemos escadarias, todas as escadarias, total são 11.625 metros quadrados de área, 7 milhões de investimentos, é muita coisa, você dá certo, E aqui, aquela aqui, a São José, são 20 milhões, essas são quase 2 milhões. Então, aí, beleza? Esse é o poder mais barato, né? É. São 20 milhões, e aqui a maior parte aqui também foi solo grampeado. Aqui, toda parte da luta foi grampeado. Aqui, pronto, tem umas outras duas aí, que até... Tá pronto? Segue entregado. Tu viu que tem umas aqui com 90%? Não, tudo. Hum? É. É. A Baixa da Pedreira, né? É. Bica do Xim, né, também, 85, hum? Tem a 120 pontos também. Lígia Maria, né? 90%. Essa tá pronta, né? Você tem uma ali? É. Você tem uma ali com junho aqui, né? É sem nome, sim. Essa é o Caetano também, né? Tá pronta? Viu? Tá pronta. Tá pronta para entregar? Ah, essa é uma que você passa na BRJ até ver, já hoje. E pra programar lá com... Dique do Cabrito também, quer dizer, aquela parte de uma etapa do Dique do Cabrito, tá pronta? Tem a Lígia Maria também, que tá pronta lá no lá. Lígia Maria, tá pronta? Acho que aí é bom pra fazer uma visita ali no Dique do Cabrito, também, na urbanização. Tem uma etapa pronta lá. Lígia, tá pronta aqui, isso? Isso tá aqui, não. Fica agora em ver. Passa pra... Não, mas a parte de urbanização do Dique do Cabrito, tem uma etapa pronta. Que é bom até entregar logo, porque... Governador, nós queremos agradecer ao senhor novamente. Se o senhor lembra, nós trouxemos o senhor do alto do bom viver. Muitos diziam, o governador não vai. E esse grupo aqui, nós trouxemos o senhor. O senhor se comprometeu aqui. E hoje essa obra aí, tá belíssima. Hoje as pessoas hoje, não tão mais abrindo a janela com medo, não. Tão abrindo a janela feliz, com sentimentos de pertença, dizendo... Onde eu moro? Que lugar maravilhoso. Que vista linda. Aqui no Lobato, um subúrbio entregando aqui sete milhões de reais de investimento, obra de infraestrutura, pra garantir a vida das pessoas. Tantos dias de chuva, e aqui essas obras garantindo, portanto, a estabilidade das casas, a estabilidade das ruas, e toda a macro-drenagem, pavimentação, urbanismo, e acessibilidade também pros moradores. Olha que vista maravilhosa aqui, ó. A nossa Bahia de Todos os Santos. Ele também precisa fazer uma foto aqui, meu governador. E a creche ali, assim que acabar a pandemia, vamos voltar. Deixa eu também tirar um... E aí, guerreiro? Como é que você tá? Governador Costa, muito obrigado. Sullivan Santos, líder comunitário, desde 2017, lutou o seu Prometeu e hoje entregando a obra a Maria Isabel. Falando aqui pra 30 mil ouvintes da TV e Rádio Lobato Comunitária News. Um abraço pra todos aí, aqui de meia-cena, segunda-feira, entregando essa obra de sete milhões de reais, pra garantir vida, garantir dignidade, acessibilidade aos moradores do subúrbio aqui do Lobato. Um grande investimento pro Lobato. Além desta obra, temos várias outras obras de encosta. E logo, logo aqui, mais alguns dias, vamos entregar a policlínica aqui do subúrbio, a policlínica de Lobato, que tá pronta. Já estamos instalando equipamentos. E mais alguns dias, voltaremos aqui no Lobato pra entregar a policlínica. O trabalho não para! Se eu conheço essa daqui, governador, que foi pegar o senhor lá embaixo. Como moradora, eu só tenho a agradecer ao senhor por essa obra maravilhosa, né? Que contemplou muitas pessoas aqui. Eu fui vítima, quase uma das vítimas da tragédia quando desabou aqui em 2015. Então, a gente só tem aqui gratidão ao senhor. Muita gratidão. Que Deus abençoe cada dia mais. E que mais obras como essa sejam bem-vindas. Obrigado. Obrigado por todo o governo, governador. Obrigado. 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 Agradecemos o senhor pela sua presença. Glória a Deus do subúrbio. Você sabe que a gente é de comunidade de baixa renda. O senhor já viveu, já estudou em colégio público. Sabe a dificuldade que o subúrbio enfrenta em todas as infraestruturas, né? Então, a gente agradece pelo seu apoio. E estamos juntos. Um abraço. Daqui a pouquinho, estamos de volta no subúrbio para entregar duas obras importantes. A Policlínica Regional aqui do Lobato e também o Batista Caribé, que está pronto. Agora, ainda esse mês, a gente volta aqui para entregar o Batista Caribé, essa maternidade nova, de alta complexidade, com leito de UTI, para o povo do subúrbio e da região. nosso subúrbio está ali melhor. Fala com a matriaca ali, governador. Sempre defendeu. Ô, batista Caribé. Voltando aqui para entregar aqui. Oi, Maria. Oi, querido. Vamos dar uma olhada aqui. Uma olhadinha. Vamos voltar, volta. Vai, vai, vai. Olha o incrível. Olha o incrível. Olha o incrível. Tem que ver as emendas. Tem que tomar cuidado com o assolto, né? É. Tem que servir ele, né? Mas ele... Não, ele puxa ali. Não, não puxa ali. Não, não puxa ali. 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 É. Não puxa ali. Não puxa ali. É. Tem que tomar cuidado com o meu assolto, com o meu assolto. Essa parece que... Permaneceram? É. Permaneceram. Essa tem que tomar cuidado com o meu assolto de madeira. É. 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 É o que eu estou vendo. É. E o colégio do local. Aí quando o corte desabou foi, tinha umas casas aí embaixo. Não teve vítima na época porque a gente começou a chamar o pessoal. E aí o pessoal conseguiu sair. Mas aqui tudo começou. O alô fica lá. Aí sim a borracharia. Morava, o pessoal ficava ali, ó. Ficavam ali. Dormiram ali, ó, governador. Dormiram ali. Naquela borracharia. Durante quase duas semanas foi essa a trajetória da gente aqui. E aí, graças a Deus, a obra veio, contemplou. E não só as famílias da Maria Isabel, como as famílias da parte de baixo também. E a gente só tem mesmo a agradecer. O salário começou tudo na rua Adonias Ferreira. Lá na base da vereadora Marta Rodrigues. Começou tudo lá. Porque nós fomos pegar o celular. E aí, vamos fazer o novo CPN ali do local. É. Onde ele subiu. Não tinha comentado, cravado algum. É aqui. É aqui embaixo. De costas ali. Aqui também tem, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. A escada de madeira que terminava aqui. Terminava aqui, ó. Foi aqui a escada de madeira que o senhor subiu. E ali foi a primeira reunião que o senhor veio com a gente. A gente se reuniu ali, aqui nessa área. Aqui que a gente se reuniu. Na frente dessa casa. Não pode passar daqui pra lá, né? Não, não. Não, não. Dona Ayuda aí, ó. Dona Ayuda aí, ó. Aqui, governador. O dia que desabou. Tá vendo? Ó que não tava aquela parte que a gente passou aqui. É aonde tá lá, ó. Ó a gente tá aqui, paredão. Onde ficou agora. Depois, ó. Pega esses imagens com ela. Como ela aqui. Eu subi aqui. A escada de madeira aqui. Tem essa foto também. Tem essa foto também. Obrigada. Foi, eu que passei essas fotos. Depois, pega com elas as fotos. Na verdade, meu Deus. Na verdade, tem ninguém. Foi, eu que passei essas fotos. Depois, pega com elas as fotos. Na verdade, meu Deus. Você vê, governador. Ficou tão importante. Que até o filme do Irmão Freire. Foi rodado aqui. Foi? Foi. Essa era aqui toda foi rodada. O Irmão Freire. É, tô. Uma vista privilegiada, né? Bom dia, bom dia. Uma vista privilegiada, né, governador? O VLT aqui, hein, governador? O CPM está licitado, não, né? Ainda não, né? O Lobato, não? O Lobato, você está dentro? Acompanhando aí, se não trabalha. O Lobato, já? Já? Juntando os dois. Compondo na rua. Não. Tem o Cacemba ali, trabalhando. O pessoal trabalhando ali. A limpeza aqui, né? Hein? Deixa eu ver. Ele está junto com o quatro. Está junto com o, hein? Três, Salvador. Olha lá, tem uma Cacemba ali dentro, tá bom. Agora que é na doida. Hein? Que é na doida. Se for, foi agora, agora, por último. E ali, vai ter um novo colégio ali. Três, com... Não, já foi dado a ordem. Já foi dado a ordem. É isso, tem Cacemba ali. Já foi dado a ordem. Ali, naquele... Tem aquele... Então, o pão ali, ali funciona o colégio. Nós vamos construir o novo, botar aquilo no chão. Não, agora. Acho que a gente já está muito obrigado. Vem da prefeitura para incorporar a rua. Muito bom. Nós fizemos outro acesso. Estamos juntando com aquele outro ali, do lado da... Ali é o Raimundo da Mata. Raimundo da Mata. Nós vamos unificar a rua ali. Isso já está fazendo. E fizemos outro acesso. Fizemos outro acesso para... Já concluiu, já? Governador, só um minuto só. Pode, sim. Quando nós fomos na... Produção do senhor, que nós passamos o senhor de lá do Bom Viver, lá da Voluntário da Mata, que nós passamos na ordem de serviço, o senhor veio conosco, o senhor também está subjurando até cá. O senhor pediu, assumiu o que o senhor pediu. Hoje a obra está pronta. A obra de lá, hoje está no fundo, até hoje. Qual é? Qual é? Qual é? Nessa obra, nessa obra, a gente teve um problema, teve que destratar a taquia, a gente fazia o Sondra, que entrou em... em recuperação audencial. Aí nós relicitamos, já demora de serviço, a obra já retomou. Já retomou. Já retomou. Aí, aqui, o senhor na hora de serviço, já terminou e lá ainda não. Porque às vezes é isso, depende, infelizmente, nessa forma de... de licitação hoje em dia, quando uma empresa não cumpre o contrato, até você tirar, fazer uma nova licitação, infelizmente faz muito tempo. É uma obra que já se arrasta há 13 anos. Mas 13 anos não é comigo, não. 13 anos não é comigo. Ela vem sem parada. A gente sabe que era a correria do senhor. Ela começou, aí a empresa quebrou, não pode ver nada. Foi a contratação agora. Tiramos a empresa, já licitamos, e a nova empresa contratada, já está iniciando a obra. A gente sabe disso, e a gente espera que dessa vez... Só queria despedir o senhor, que o senhor pudesse abraçar essa comunidade também, que está sofrendo há 14 anos. Só para vocês terem uma ideia, tinha um processo nosso, que estava no MDR, desde maio do ano passado. Ela saiu agora. Inclusive, governador, ela não contempla todos os problemas que tem na autoborrefeja. Então vamos contemplar, fazer uma visita lá. Pode conversar com a felicidade aí. Obrigado, governador. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado, governador. Obrigado. E a gente termina ela até o que poste. Estava um ano parado lá na Inglaterra. São 12 mil metros quadrados de Rio de Janeiro. 2018. Só o treco. Teve que fazer. Se tu não der o VLT, está na bonitainha. Vai, com certeza. Vai revitalizar isso. É uma quebra de paradigma. Essa pode ser mais protegida do governador. Se invasões, se vivendo, se ampliação, né? Aqui vai fazer uma leitura. Exatamente. Ali aqui, pela... Tem umas que... Só que a gente tem que fazer. Essa aí vai ficar bonitinha. Não, não. 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 Eu vou fazer uma sessão especial quinta-feira. É uma homenagem aos 20 anos do Maio Baiano. Obrigado. Vamos lá nesse dia. Dava lá, tem outras fotos. Obrigado. Vamos ali para a gente gravar ali nas casas. As escadas que eu subi de madeira, estão aqui na Ocílio. Na Ocílio. Naquele dia estava dormindo. Naquele dia estava dormindo. na Ocílio. Vai radonar essa época do ano. O povo do subúrbio dormia preocupado. Hoje dorme tranquilo, né? Ah, sim. Aqui eu subi. Quando estive aqui visitando outra encosta, a população daqui foi lá me puxar. Nós subimos uma escadaria que eu vou mostrar aqui a pouco, de madeira. E que, infelizmente, naquele momento, as famílias estavam em pânico. Inclusive, a maioria tinha saído aqui das casas. Já vocês vão ver a altura aqui. É muito alto. E, naquele momento, nos comprometemos a fazer essa obra. Uma obra grande. Sete milhões de reais para segurar toda a encosta, segurar a vida das pessoas, as residências. Cada um aqui, ao longo de muitos anos, se esforçou muito a construir a sua casa, construir o seu lar. Olha a altura. Olha a altura. Foi essa escada aqui que eu subi. Quando, alguns anos atrás, a gente subiu. E aí, tudo bom? Tudo bom. E essa escada era de madeira, né? De madeira. Toda de madeira, com barro correndo. O senhor pede o pessoal para puxar o carro para aqui. A gente estava no bom viver. Aí, naquele patamar ali, a gente faz o que. Vamos passar. Então, a gente estava na comunidade do bom viver. Quando o pessoal trouxe o senhor. Então, a gente estava na comunidade do bom viver. Quando o pessoal trouxe o senhor. O que é melhor fazer aqui do meio, né? Acho que assim fica bom para fazer. Aqui assim, pega e encosta. Pega e encosta e escate. Aqui dá uma dimensão melhor. Se fosse para posicionar assim. O senhor sabe que aqui é a principal ligação. Entre Lobato, São Caetano, Formiga, Capelinha. Depois da ligação, já melhorou. Mas o estrandelo, o estrandelo é aqui. Trazer logo aqui. Vamos pegar o VLT aí. Tem bastante gente hoje. Vamos pegar o VLT lá. Separem a televisão primeiro e depois faz jornal. Tá. Dá licença aí, gente. Para a gente deixar passar aí, por favor. Faça a televisão primeiro. Dá licença aqui que ele vai dar uma entrevista. Se você ainda pode ficar lá. Já vamos ficar aqui. Já vamos ficar aqui. Sabe qual foi a primeira TV? Qual que é a lista mesmo? Bora. A gente quer levar aquele de casa. A gente quer levar aquele de casa. Tem mais um ainda. Mais um. Tem a reforça aí. Nossa, tudo bem. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro a TV, depois... Primeiro vamos pegar a TV, depois a gente... O governador, você não chuta com a televisão. O senador de cá, por causa da luz. A gente está pegando mais luz. Aqui fica melhor? Tá bom. Tá na casa aqui, passando. Olha aí. Olha a cabeça, cuidado. Também, amigo? Puxa e pergunta. Isso é você que você está aqui. Assim que se fizerem, estamos juntos. Governador, esse é um investimento de mais de 7 milhons de reais. Uma área importante. Já tem um histórico de acidente. É cuidar de pessoa, né? A intenção dessa obra. Sim, nós estamos fazendo o maior programa de encostas da história da Bahia, da história de Salvador, de Candês, de outras cidades. E hoje aqui eu entrego mais uma obra, mais um trecho. E lembro que a minha amiga Jace, quando eu estava aqui dando ordem de serviço em outra encosta aqui no subúrbio, ela foi junto com a comunidade para me trazer para aqui. E essa escada hoje, de concreto, que nós estamos aqui, era uma escada de madeira improvisada. Tinha acabado de desabar aqui o morro. As famílias, inclusive, saíram de suas casas com medo. E hoje nós estamos entregando aqui 7 milhões de reais de investimento. Toda a infraestrutura das ruas em cima, da encosta. E isso é trazer dignidade, trazer segurança. Cada um aqui levou anos construindo seu lar, construindo a sua casa, no terreno que tinha. E hoje, graças a Deus, depois de muitos dias de chuva, choveu bastante em Salvador, a gente tem o orgulho de dizer que a gente ajudou a contribuir que a imprensa não tenha tido matéria trágica nesses dias. Eu não sei, eventualmente, falar de um alagamento ou de outro, mas não falou de terra desabando sobre a casa de ninguém, graças a Deus. E temos outras obras para entregar agora, em maio, agora em junho, e até o final do ano, outras encostas. Com isso, a gente traz segurança, dignidade para essas famílias. E, com certeza, estão dormindo muito melhor, sem sobressaltos, quando chove muito, do que acontecia antes. Aqui no subúrbio, nós temos, eu diria, o maior investimento da história do subúrbio. Além das encostas, além da ligação Lobato-Pirajá, nós estamos entregando, agora, até o final do mês, duas obras importantíssimas. Uma é a maternidade Batista Caribé, que nós vamos vir ainda esse mês, entregar maternidade nova, de alta complexidade, com leitos de UTI neonatal, para toda a população da região. E a policlínica regional, aqui também, do Lobato, que nós vamos entregar também, até a primeira semana de junho. A obra está pronta, estamos instalando os equipamentos e vamos entregar ao município para ele fazer a gestão. Além disso, demos início aqui ao novo colégio, o novo CPM, da Colégio da Polícia Militar, aqui no Lobato, construir uma escola nova, que vai se unificar com a escola antiga Raimundo da Mato, e vai virar um grande complexo escolar, com piscina, com quadra, campo, biblioteca, laboratórios. Enfim, temos orgulho de estar transformando essa região, tão carente com obras de infraestrutura e obras sociais, de saúde e de educação. Governador, vou aproveitar aqui para fazer duas perguntas, no lugar de uma. Eu queria que o senhor analisasse, conforme a situação do oeste do estado, as decisões foram tomadas lá, e a decisão da prefeita de Monte Santo, que decretou lockdown por seis dias. Olha, eu quero, disso a semana passada, vou repetir, quero chamar a atenção da população. Hoje assisti televisão pela manhã, a reportagem que vocês fizeram em várias TVs, e quero confessar que fico chocado com a insensibilidade de algumas pessoas, que mesmo com mais de 430 mil mortes no Brasil, mesmo com essa tragédia que nós estamos vivendo, fazem festas, aglomeração com 800 pessoas, com 300 pessoas aqui na Boa Viagem e em outros pontos do estado. Então é muito triste isso, ver jovens que deveriam estar dando exemplo de consciência, de comportamento, estão contribuindo. Quando a gente olha o número e se pergunta por que que não estamos conseguindo derrubar de 15 mil contaminados. A gente vê essa matéria da televisão e entende por quê. Porque o vírus continua se reproduzindo nessas festas clandestinas, em bares, às vezes com portas fechadas. Então quero chamar a atenção nisso, porque infelizmente mais pessoas vão morrer enquanto tiver esse tipo de comportamento. A situação do oeste é muito crítica. Nós decretamos 10 dias, por unanimidade, com todos os prefeitos, de fechamento de toda a atividade não essencial no comércio. Está aberto apenas o que é essencial. Hoje, à tarde, nós vamos fazer uma outra região com a região norte de Paulo Afonso, também está numa situação crítica. E hoje vou ver aquela região de centro-norte, que inclui a região também ali de Monte Santo que você se referiu. Eu acho que a prefeita está correta, aumentou o número de casos, tem que restringir o acesso. Porque não tem jeito. A humanidade, a ciência, o mundo inteiro já comprovou. Só tem duas ferramentas de reduzir o coronavírus. A primeira e mais eficaz é a vacina. A segunda, enquanto não tem vacina para todo mundo, é garantir o distanciamento social, é garantir o afastamento, porque o vírus aproveita da aglomeração para poder se reproduzir. Então, eu quero aqui apoiar e dizer que o Estado fará e está fazendo, junto com os prefeitos, todas as ações necessárias para assegurar o crescimento do coronavírus. Então, essas duas regiões hoje nos preocupam, que é a região oeste, que é a situação mais complicada. E hoje faremos também uma reunião com a região de Paulo Afonso, que também não está bem, os números têm crescido e também nos preocupam. Governador, sobre festas, São João, com a orientação do Estado, como fica? Nós não permitiremos qualquer festa no São João, em nenhuma região, em nenhuma cidade, independente do público. Não será permitida nenhuma comemoração no São João. Nós temos que ter responsabilidade e eu chamo a atenção de todas as pessoas. Esse momento é o momento que a gente tem que demonstrar, inclusive, a nossa fé em Deus, o exercício da nossa fé e da nossa religião. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristã, que se diz católica, que se diz evangélica ou espírita, nesse momento não prestar um mínimo de solidariedade com a vida humana. Então, porque fazer festa, fazer aglomeração nesse momento, é desrespeitar completamente a vida humana e aquelas famílias que estão com parentes internados ou perdendo parentes. Então, nós não podemos achar que, porque conseguimos reduzir um pouco a taxa de hospitalização, que podemos nos acomodar. Infelizmente, com o crescimento do Estado, ontem o Salvador já estava com 79%, porque nós estamos tendo que trazer, inclusive, pacientes de outras regiões que estão como o Oeste, com 100% de lotação. E olha que nós abrimos no Oeste mais leitos na cidade de Barreiras, instalamos leitos de UTI na cidade de Barra, que não existia, instalamos leitos de UTI na cidade de Bom Jesus da Lapa, que não existia leitos, ampliamos os leitos de Guanambi, botamos os leitos em Brumado, enfim, toda aquela macro região foi reforçada com a contratação de leitos públicos e leitos privados e, mesmo assim, estamos com 100% de lotação. Então, eu peço ajuda da imprensa para nos ajudar a conscientizar as pessoas. Infelizmente, o Presidente da República não quis comprar vacina quando foi oferecida. E isso prejudicou o combate à pandemia, trouxe mais mortes, trouxe mais fechamento de comércio. Se o Presidente tivesse comprado a vacina, nós hoje não estaríamos passando por essa dificuldade. O Governador, falando um pouco do Presidente ainda, a gente vê que o Governo parece estar muito preocupado com a CPI da pandemia, o Presidente Jair Bolsonaro atacando o ex-Presidente Lula, chamando de ladrão, de capeta, enfim, esse palavreado de baixo calão. O que é que o senhor falasse sobre isso, sobre essa mudança de foco do Presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu só quero, sabe aquela sensação que você tem quando você dorme e tem um pesadelo e você fica querendo acordar ou querendo que alguém lhe acorde do pesadelo o mais rápido possível, não é isso? Sabe aquelas pessoas, às vezes, você tem um filho, tem uma esposa, um marido, começa a ter o pesadelo, começa a gritar e você vai lá e acorda, não é assim? Para a pessoa parar de sofrer, porque o pesadelo, enquanto você não acorda, é um sofrimento. E nós estamos vivendo esse pesadelo no Brasil. Infelizmente, eu tenho 58 anos de existência. Desde que eu me entendo quanto gente, eu não me lembro de um governo tão incapaz, tão incompetente e com tanto desamor pelo ser humano como esse governo que está aí. E nós temos que salvar o Brasil dessa catástrofe que, infelizmente, assolou o Brasil. Esse sentimento de ódio, eles tentam transformar o Brasil no país do ódio e no país da mentira, do fake news. Mas o Brasil é mais forte, o povo brasileiro é mais forte. E, graças a Deus, com o passar dos dias, as pesquisas vão demonstrando que o povo não acredita mais nas suas mentiras, o povo não acredita que o ódio e que a violência vai levar o Brasil para um lugar seguro, para um lugar bom. E, graças a Deus, o povo vai a cada dia tomando consciência. E nós vamos, com fé em Deus, tirar logo essa situação do nosso caminho para o Brasil voltar a sonhar, voltar a cuidar das famílias, voltar a cuidar das pessoas. É isso que nós precisamos. E o presidente, sua seita, infelizmente, vive de conflito, de confronto. É o alimento. Do mesmo jeito que a planta precisa de nutrientes para sobreviver, eles precisam de confronto, conflito e de ódio para sobreviver. Com paz, com amor, com harmonia, com fraternidade, com diálogo, eles não sobrevivem. Eles não sabem viver no diálogo, na harmonia, na paz. Eles só sobrevivem no ódio e na violência. Então, nós vamos oferecer até lá, eu diria, muito diálogo com a sociedade, um sentimento de paz e de que nós precisamos salvar o Brasil. A gente está se esforçando, fazendo um conjunto de obras de infraestrutura enorme, minimizando o desemprego causado por esse governo desastroso. E vamos continuar trabalhando. Nós temos muitas obras, graças a Deus, em andamento. Vamos continuar entregando, mesmo sem evento, por conta da pandemia. Mas vamos continuar acelerando para poder minimizar essa tragédia que tomou conta do Brasil. Governador, e pesquisa? Saiu da tafolha, queria que você comentasse Lula aí na frente, o senhor aí, o Senado, o que pode esperar o senhor também? Não, não. Bom, todos conhecem a minha posição sobre pesquisa. Acho que uma pesquisa, um ano da eleição, não diz muita coisa. Eu não gosto de ficar fazendo planejamento em pesquisa. Acho que pesquisa é que nem um carro em movimento. Você bate uma foto aqui, aí você vai afirmar, o carro está aqui. Mas daqui a alguns segundos o carro já não está mais aqui, está lá na frente. Então, muda muito e quem faz planejamento considerando uma situação estática da pesquisa, na minha opinião, tem chance grande de errar. Eu não trabalho com isso, eu estou dedicado esse ano a entregar. Nós temos que correr contra o tempo, por conta da pandemia. Temos muita coisa para fazer, muita obra para entregar. Como eu disse, aqui no subúrbio, além de todas essas obras, obra de infraestrutura, ligação Pirajá-Lobato, já iniciamos a obra do VLT. Vamos entregar nos próximos dias a maternidade aqui, Batista Caribé, com leitos de UTI, uma maternidade nova, de alta complexidade. Vamos entregar a policlínica aqui no subúrbio, aqui em Lobato. Uma policlínica de 22 milhões, vamos entregar o município para atender a toda a região. Vamos ali, dá para a gente ver daqui, construir ali o novo colégio da Polícia Militar, que fica ali no Lobato, aquele prédio antigo que servia de forma improvisada, um colégio. Nós vamos construir um colégio novo, um complexo escolar, com mais de 40 salas, com piscina, campo, quadra e toda a infraestrutura. Então, nós vamos transformando não só essa região do subúrbio, mas o Estado da Bahia confundeu-se com obras de infraestrutura, obras de ação social, como hospitais, policlínicas, pós-saúde e também escolas. E nós estamos fazendo, eu diria, há um só tempo, o maior investimento da história na infraestrutura escolar também. Governador, a gente tem, vai. O senhor tinha anunciado na sexta-feira, tinha conversado, disse que no sábado a gente ia ter novidade no diário oficial, sobre o secretariado. A gente não viu ainda, pode adiantar alguma coisa para a gente? A gente se vê essa escada aqui, governador. Apelou, apelou. Subiu na melhor parte, era para ter subido na época de Madeira, né? Na época de Madeira. O senhor botou os gols. Aí a Maria botou os gols para trabalhar. Não, nós resolvemos não publicar no final de semana para fazer, íamos fazer uma mudança, resolvemos fazer três mudanças que amanhã vocês vão ter matéria para amanhã. Hoje vocês têm matéria aqui, amanhã vocês vão ter, vai ter surpresas em relação ao que vocês vinham especulando, vocês vão ter surpresas, mas vamos ter três mudanças pelo menos amanhã publicadas. Governador, falando ainda de festa, o senhor disse que essas festas têm prejudicado a queda da contaminação. Há também uma preocupação muito direta com festas de paredão, que a polícia vem descobrindo todos os finais de semana. Há uma preocupação maior com isso? Há uma política de combate? Sim, é evidente que, primeiro, o que soluciona isso não é só a repressão. porque nós temos 30 mil policiais para 15 milhões de pessoas num estado que é do tamanho da França. Então, se um grande número de pessoas tentar se esconder em sítios, em zona rural, em bairros populares e fizerem festas com portas fechadas, não é fácil você combater todas elas. E é por isso que os números não estão caindo. A determinação nossa é que a população participe denunciando essas aglomerações. Eu parto do princípio que a pessoa que está vendo e convivendo com uma aglomeração perto de sua casa, se não fizer nada, amanhã pode ver um ente querido seu adoecer e morrer. E eu quero chamar a atenção, porque o ano passado, muita gente criou uma tese de que só morrem pessoas idosas e que já são doentes. quase que como se as pessoas já tivessem para morrer e o vírus só se tivesse dado empurrão. Mas hoje, eu espero que ninguém mais sustente essa tese. Há exemplos do ator Paulo Gustavo, de 41 anos, e outros de 40 anos. A filha do cantor Candindé, de 22 anos, morreu ontem. 22 anos de Covid. Então, infelizmente, com as mutações que o vírus sofreu e com a vacinação dos mais idosos, o vírus resolveu. É como se o vírus se adaptou para matar gente mais jovem. Mais ou menos é isso. Então, nós temos visto o que não vimos no ano passado, o vírus matar pessoas de 30, de 20, de 40 anos. E são justamente pessoas que estão, se não participando diretamente dessas festas, mas acabam indiretamente sendo vítimas dela. Por quê? Se tem um irmão que mora na casa comigo, eu não vou numa festa dessa de paredão, mas meu irmão vai, se contamina e vai para casa, pode ser que ele tenha uma Covid leve e eu vá parar no hospital entubado. Porque eu não tenho nada a ver com isso, porque eu fui numa festa, mas meu irmão foi, meu primo foi, um vizinho meu foi e lá vai eu ser entubado, mesmo não tendo participado diretamente. Então, é importante as pessoas estarem consciência de que a aglomeração nesse momento, participar de festa, seja em que classe social for, multiplica o vírus e coloca a gente numa situação de risco grave e é o que nós estamos vivendo nesse momento. O governador, só sobre esse assunto, quarta-feira há uma expectativa muito grande sobre o depoimento do ex-ministro Paulo Zuello na CPI e o STF deu uma biascórdia para ele ficar calado. Como é que o senhor enxerga isso? Sendo que a própria oposição no passado e o próprio senador Flávio Bolsonaro já tinha dito e Carlos Bolsonaro também já tinha dito que ficar calado em CPI é covardia e parece que o ministro Pazuello vai usar desse mesmo artifício agora. Eu não sei por que a pessoa recorre para ficar calado. Se a pessoa não fez nada de errado, não tem problema nenhum a pessoa falar o que fez, o que deixou de fazer. Até porque, se ele fez ou deixou de fazer a mando do presidente, ele pode dizer claramente. aliás, por diversas vezes em entrevistas na televisão, ou seja, nem pode dizer que é interpretação do jornalista, porque está lá o vídeo gravado, ele por diversas vezes disse, aqui é simples, alguém manda e apontou para o presidente e outro obedece. Então, isso foi dito por diversas vezes. Então, mais claro do que isso, eu acho que a CPI tomando empolhimento ali é só uma confirmação do que ele gravou na televisão várias vezes. Por várias vezes ele disse, aqui não tem muita conversa não, um manda e o outro obedece. Então, ele repetiu e toda vez que ele dizia isso, a mim, eu entendi que ele não estava expressando a opinião pessoal dele, não sei se era igual ou diferente, mas ele queria reafirmar o tempo todo que ele estava fazendo aquilo que o presidente estava mandando. E as aberrações que foram feitas nesse país como comprar uma quantidade gigantesca de cloroquina, como intoxicar as pessoas. Hoje tem gente precisando fazer cirurgia por conta de remédios excessivos que não serviam para a doença e que foram incentivados pelo presidente. Então, vira um país de seita, onde você monta uma caixa de cloroquina gigante e as pessoas vão lá bater continência, rezar e enfrenta a caixa de cloroquina. É coisa de... Mas isso materializado, porque a gente já viu várias vezes uma caixa enorme de cloroquina, as pessoas mutuando, né? É isso que eu chamo de uma seita. Se imaginar que em alguns anos poderia dizer... Se imagina cinco, dez anos atrás, alguém dissesse... no Brasil, em 2020, 2021, vão ter uma caixa de um remédio gigante e as pessoas vão parar de frente a caixa, vão bater continência, vão rezar de frente a caixa de um remédio. Alguém dá para imaginar isso? Uma sanidade mental, um negócio desse? Não dá. A sensação que tem é que... É por isso que eu chamo de seita. É a mesma coisa que a gente não entende como no passado, na humanidade, a gente já viu várias vezes uma seita e fazer suicídio coletivo. O Estado Islâmico decepar a cabeça das pessoas. Você se fica perguntando como é que um ser humano é capaz disso. É a mesma coisa. A gente se pergunta como é que um ser humano é capaz de pegar numa caixa que alguém montou grande de um remédio e ficar orando, rezando, batendo continência com a caixa de remédio. Você dizia que isso não é possível, isso não é verdade. Entendeu? É essa seita que está governando o Brasil. É por isso que está esse desastre, porque é um bando de gente que não sabe o que fazer e que apela para a irracionalidade e faz um sentimento de seita, de ódio, para tentar juntar pessoas junto ao seu grupo. Fernando, o secretário de Saúde disse hoje que após os Dias das Mães os casos voltaram a crescer. Isso é uma tendência que tem que ser apresentada logo depois dos feriados. Pensando em São João, além dessa não permissão de festas em qualquer região, em qualquer cidade, há a possibilidade que o governo impõe um toque de recolher mais rigoroso para coibir justamente essa alta de contaminação O que nós vamos fazer novamente, aí eu já posso anunciar desde já, é suspender o transporte intermunicipal no período de São João e de São Pedro. Isso será feito para evitar que as pessoas viajem. A gente não consegue impedir que todas as pessoas se desloquem, mas pelo menos você diminui a quantidade de pessoas que viajam. Isso nós vamos fazer porque não é possível gerar aglomeração. a doença só se reproduz quando você dá as condições dela se reproduzir. Quais são as condições? A ciência já comprovou. Você juntar muita gente em ambiente fechado, com pouca ventilação e pessoas sem máscara e a doença se reproduz mais facilmente. Então, a pessoa que junta num bar, num galpão improvisado de bar, fecha as portas e vai fazer uma festa ali dentro, está pedindo para sair dali todo mundo com vírus. Porque as imagens que eu vi aqui do Largo da Boa Viagem, 300 pessoas no cubículo o vírus mostrando todo mundo saindo sem máscara no lugar que estava com o vírus fechado. Ali, se tiver uma pessoa com covid, todo mundo parece que resolveu todo mundo se contaminar. fecha a porta aí para ninguém ter chance de não pegar e vamos sair todo mundo contaminado. 300 pessoas e cada um sai com o lugar de Salvador são 300 pessoas transmitindo o vírus. Então, daqui a uma semana essas 300 cada um transmitir para mais 3 vão ser 900 pessoas ou para mais 2 600 pessoas. Então, é um absurdo completo. Eu não consigo entender um comportamento desse. As pessoas parecem que só têm uma semana de vida e que precisam ir para a festa de qualquer jeito e não podem esperar mais um mês, mais dois meses para poder eventualmente diminuir o contágio e ela poder participar de algum encontro. Então, nós vamos agir no sentido de limitar ao máximo o contágio no São João porque é assim mesmo. Se a gente olha desde o início do aprendimento, todas as datas que por alguma razão as pessoas se juntaram, duas semanas depois os casos aparecem. Natal, né? Natal, Ano Novo, todo momento que as pessoas se juntaram gerou contaminação. e é evidente que o próximo é o São João e as festas se unindo e nós temos muita preocupação. Então, desde já eu já anuncio que não haverá para esse período transporte intermunicipal para evitar uma nova explosão de casos aqui na Bahia. Governador, o senhor na pergunta falou sobre a clorofina e tal. Na Bahia está um exemplo em Porto Seguro. Falei com uma vez o secretário, disse que o MP estava averiguando isso lá em Porto Seguro com a doutora Raíssa, também conhecida como doutora clorofina. Como é que o senhor tem a comparar essa situação e como deve ser o desfecho? Olha, todo o material que o Estado recebeu passou para o Ministério Público para apurar porque se antes ela fazia isso como pessoa física ou como médica com o seu CRM, ela e outros. Hoje a situação é mais grave do que ela faz como secretária municipal de saúde. Então, acho que a CPI inclusive está chamando também esses representantes que fazem isso, entope as pessoas de medicamento. Eu vou insistir, no país inteiro tem gente precisando de transplante hoje, de cirurgia, porque tomou doses excessivas desses remédios que não servem para nada. e que foram receitados inclusive de forma profilática, ou seja, a pessoa sem ter o vírus tomando antes como se fosse uma prevenção, o que é pior ainda. Então, e eles fazem isso distribuindo saquinhos para as pessoas pobres. Então, os ricos vão se vacinar no exterior e os pobres eles entopem de cloroquina. eu não sei por que eles próprios não se entopem de cloroquina. Estados Unidos está cheio agora. É, infelizmente os ricos estão indo se vacinar nos Estados Unidos e aqui esses representantes da seita ficam entupindo o povo de cloroquina e outras drogas que não fazem efeito nenhum. Então, eu acho que é o caso do Ministério Público. A nossa função é apenas quando chega o material passar para o Ministério Público agora para a CPI para que os órgãos competentes tomem as providências devidas. Não cabe ao Estado tomar providências e sim ao Ministério Público para que essas pessoas respondam com as suas atitudes. E só lembrando que aquela região também é uma região que desde o início da pandemia sustentou números muito altos e tem uma das maiores taxas de mortalidade da Bahia. Então, eu fico assustado quando as pessoas repetem uma mentira várias vezes. Eu já vi matérias desse grupo de seita dizendo que ali o exemplo de combate ao Covid tem uma das maiores taxas de mortalidade da Bahia e aumentando. Pequeniza a saúde. Obrigado, governador. Valeu, governador! Obrigado, governador! Obrigado, governador! A Anísio saiu de um mês inteiro Obrigado.